Jornal Cidade.net Eu trabalho em prol da população, quem me conhece sabe que eu sou um político que não desliga o telefone, pode, independente do horário, meu telefone é 24 horas ligado, a não ser que acabe a bateria e eu não tenho onde carregá-lo. Mas é isso, e agora a população nos deu essa oportunidade, vamos estar como prefeito a partir do dia 1º e tenho certeza que vamos desenvolver um bom trabalho. E que nem a gente até tinha falado alguma coisa, estamos formando uma equipe muito técnica em cada setor, setor de saúde, setor de educação e obras, tanto é que a nossa campanha não foi em cima de promessa de cargos, muito pelo contrário, o nosso discurso sempre foi que teríamos um grupo técnico e tenho certeza que a população vai gostar dessa equipe que vai trabalhar, porque aonde o nosso município não tiver um profissional preparado, a gente está buscando na região, que nem na saúde, a Marta Partieri vai fazer parte da nossa equipe aí, com anos e anos de experiência pela DRS, mestre, vamos dizer assim, em atenção básica, então tudo para somar, que peuna hoje na saúde, é uma das necessidades menores, é considerada uma das melhores saúdes da região, só que muitas coisas a gente não abastece, sistema, então vamos, além de melhorar, começar a abastecer para ter o retorno desse repasse, para a gente ter o direito de receber o que a gente presta de serviço, pegar de volta o dinheiro que é do município. Ô Diego, a gestão participativa, você acha que é o foco principal? Também, porque quem me conhece sabe que desde muito novo, tipo assim, entrei a trabalhar em mercado, acabei assumindo o setor, sempre, vamos dizer assim, sempre na ponta, sempre governando, sempre liderando a equipe, acabei ficando um tempo também fora do estado, fiquei três anos e meio no estado de Tocantins, também com liderança de equipes, e com essa experiência desde novo, sempre estar na ponta governando ou liderando equipes, eu aprendi uma coisa que a gente é informado de pirâmide, então quando a gente está na ponta, se a gente não, se nós não ouvir a nossa base, quem realmente nos mantém na ponta, o tombo mais feio, se cair é quem está na ponta, então eu sempre procurei fazer uma gestão participativa, sempre procurei ouvir, porque a partir do momento que tomamos uma decisão juntos, a gente pode errar, mas em qualquer deslizinho o outro está ali para te apoiar, porque ele tomou a decisão junto com você, se acertar, todo mundo acertou, e se errar, todo mundo vai batalhar para corrigir junto, então essa é uma experiência de vida já que eu trago, que eu procuro aplicar em todos os lugares que eu trabalho, então eu procuro sempre trabalhar e defender a minha equipe, e ela com certeza me blindar. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar, Jornal está em tudo.